A equipe de investigadores da 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva, expedido contra Antônio de Melo Pereira, de 39 anos de idade. Um dos principais vendedores de motos roubadas na região de Bom Lugar e São Luís Gonzaga do Maranhão. O delegado regional Carlos Renato conversou com a nossa equipe de reportagem. Bem, assim que a Polícia Militar deflagrou a operação de apreensão de motos clonadas no município de Bom Lugar, que se envia para o município de São Luís Gonzaga do Maranhão, tivemos ciência de que uma pessoa era a principal responsável pela venda dessas motos que tinham chassi clonado e também a documentação falsificada. Então, a partir do conhecimento dessa pessoa, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva dele, porque há fundadas suspeitas de que existe uma organização criminosa que atua na aquisição de motos roubadas, adulteração do chassi e falsificação de documentos e revenda não somente aqui no município de Bom Lugar, como também em vários outros municípios do estado de Maranhão. Então, ontem, felizmente, conseguimos dar o cumprimento à acima da prisão preventiva do principal revendedor aqui da região. Temos informações de outras pessoas também que participam. Já existem medidas cautelares que nós vamos cumprir em relação a isso e que também correm investigações que acabam atingindo pessoas do mesmo grupo, que ontem, infelizmente, no município de Miranda do Norte foi preso. Mais um integrante também que tem atuação nessa mesma organização. Então, esperamos em breve dar a elucidação que merece sobre essa articulação criminosa e prender os demais responsáveis por essa organização e poder restituir os bens apreendidos aos seus verdadeiros proprietários que foram lesados, em alguns casos, lamentavelmente, até latrocínio de pessoas que foram mortas pela ação criminosa desse grupo, que adquiriu o bem, ceifando a vida de inocente. O conduzido chegou a falar o que, delegado, em depoimento? Infelizmente, não houve uma colaboração por parte do preso. O que ele falou, nós já tínhamos conhecimento, não acrescentou muita coisa, mas é sempre válido, porque você acaba melhorando a visão de um ponto que, às vezes, estava meio translúcido e ficou mais límpido para a gente poder avançar na investigação. Mas a esperança de que ele contribuísse mais não foi a contribuição que esperávamos, mas foi útil, em certo ponto, que nos possibilitará outras medidas cautelares importantes para a elucidação, ao final, dos integrantes da organização e a recuperação de mais veículos. Doutor, a informação também teria se apresentado com o seu advogado aqui na delegacia. Exatamente. É a importância da polícia correr para o procedimento de investigação e já ter as cautelares em mãos, justamente para evitar que essas apresentações rápidas por parte de advogados evitem que essas pessoas sejam presas. Então, dessa vez, a Polícia Civil foi mais rápida. Assim que tivemos a informação, já pedimos logo a prisão desse principal suspeito, né? E o fato de ser apresentado pelo advogado não elide a responsabilidade dele nem a questão dos pressupostos da prisão preventiva que vão mantê-lo preso ainda por algum tempo. O que o senhor tem a falar em respeito dessa moto? Em relação a essa moto aí. Essa moto era roubada? Essa moto aí, você sabia que era? Não, eu sou mulher, estava com feidão. Quem repassa para o senhor? Quem repassa para o senhor? Quem repassa para a moto? Tchau, tchau, tchau.